Vamos falar agora de denúncia que não acaba mais de desperdício de dinheiro público. Vamos mostrar um absurdo que constatamos no conjunto habitacional de Salvador que começou a ser construído em 2007 e ainda não foi concluído. Mais de 200 famílias estão prejudicadas. A construção também faz parte do programa Crédito Solidário envolvendo o governo federal, Caixa Econômica e organizações não governamentais. E você deve estar se perguntando, o que eu tenho a ver com isso? Tudo, pois esse dinheiro aplicado ou mal aplicado sai do nosso bolso, dos impostos que são cobrados da população. Os sobrados da Vila Solidária Marazú na Praia de Tubarão em Paripe começaram a ser construídos em fevereiro de 2008. A previsão era concluir a obra em oito meses. Três anos depois, nada ficou pronto. A obra está praticamente parada e já há sinais de abandono. O conjunto habitacional vai atender 236 famílias. Cada sobrado tem duas casas. Esta obra foi feita com recursos do governo federal, governo estadual e o terreno foi doado pela prefeitura. Os moradores participaram através de mutirões ajudando na construção. Eles também escolheram uma administração entre a associação de moradores e os mutuários para gerenciar o dinheiro público. Até agora foram gastos aqui cerca de 3 milhões de reais. Então o que eu pude notar é que a má administração, já que você não sabe administrar um valor, um dinheiro nesse valor, passa para alguém que saiba administrar. O orçamento foi feito no ano de 2005 e só contratado pela Caixa em 2007 e iniciada a obra em fevereiro de 2008. Isso defasou? Defasou bastante. Hoje não tem possibilidade de terminar uma construção com uma defasagem de quase três anos. O gerente de negócios da Caixa Econômica prometeu mais dinheiro para a obra. A Caixa já fez o aditivo contratual de todos esses adquirentes, já inclusive realinhou os preços para ser iniciada a obra. Com isso a gente acredita que agora, inclusive já foi liberada a primeira parcela desse novo cronograma e a associação de gameleiros já pode iniciar a obra com base nesse recurso. Dona Valdete, que mora de favor na casa de parentes, espera ver o conjunto habitacional pronto. Me imagino morando já aqui dentro. Já era para estar acontecendo. Já era para estar acontecendo, mas eu acredito que não vai demorar mais tanto tempo assim não. Tomara. E você se lembra da outra denúncia que fizemos na semana passada? Pois hoje o gerente regional da Caixa, Adelson Prata, falou também sobre a situação das 472 famílias que se inscreveram no projeto Crédito Solidário do Instituto Brasil no loteamento Canto do Rio, em Pirajá. As obras começaram em 2007 e ficaram pela metade. A denúncia foi feita na semana passada em nossos telejornais. Segundo Adelson, as famílias serão chamadas para fazer um recadastramento. Nós aprovamos agora a suplementação de recursos de 2 milhões e meio. E isso vai ser necessário agora a gente aditivar com todas essas famílias, fazer os novos financiamentos. E a partir daí, e da aprovação do agente operador, a gente libera para retomada de obra. A gente até pede às pessoas que fizeram inscrição, que compareçam à associação, para poder estar ratificando o seu cadastro, poder estar assinando os novos contratos quando do chamamento, para que a gente consiga, no menor prazo possível, estar podendo regularizar essa situação.